Meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui nos trazendo mais um vídeo, meus amores. Vou estar aqui organizando na casa, né? Gente, hoje tá fazendo assim, tá um tempinho abafado. Tá ventando, né? Ao mesmo tempo que tá fazendo calor, sabe? Eu vou mostrar, gente, pra vocês aqui umas coisas que eu fiz, umas calcinhas que eu fiz pra minha menina. É, a Annalise, né? Do meio, que ela tem seis anos. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui a calcinha que eu fiz ontem. Eu não finalizei ela, meus amores. Mas, hoje, não sei se vai dar tempo de eu finalizar. Mas, falta só emendar aqui, ó. Essa última parte aqui. Ó, meus amores. Fiz bastante calcinha, ó. É vinte. Todas elas são vinte. Eu fiz essas daqui assim, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Ó, meus amores. Assim, ó. Com esse elásticozinho aqui por dentro. Fica assim, ó. Fiz ela, ó. Tem o... Ó, bem costuradinho o fundo, ó. Aí eu fiz... Essa desse modelinho aqui. Como tinha pouco elástico, esse elásticozinho aqui, ó. Eu fiz... Coloquei esses elásticos aqui, ó. Dessa aqui, eu coloquei esse aqui, ó. Que não ficou lindinha, gente. É muita, gente. É várias. Aí tem essa que eu botei. Vermelhinho, né? E tem... Amarelinha também, ó. Coloquei, ó. É várias estampas, meus amores. Ficou muito lindinha. E falta só emendar aqui, ó. Depois que a gente coloca esse elástico aqui, ó. Aí falta cortar aqui, né, gente? Essa raveira também. E depois que a gente coloca esse elástico aqui, ó. Aí a gente passa de novo aqui. Pra fechar aqui, gente, ó. Pra fechar aqui. Aí, né? Já fica a calcinha. Eu fiz 20. Já tinha cortado. E ontem eu... Costurei. E é isso, meus amores. Quis mostrar pra vocês. Agora que eu vou... Começar aqui da organizada na casa. Vou aqui arrumar a área, né? Vou começar aqui pela área, meus amores. Gente, comecei aqui pela área, ó. A minha menina Flávia tá me ajudando. Ela juntou os copos tudinho daí de cima. Porque ela vai lavar vazio. Aí aqui eu já peguei aqui na... Mais rápido, né? Comecei a limpar a mesa aí. Tava muita poeira, gente. Passar a carro na estrada. E comecei a arrumar as coisas de costura, né? Eu tinha costurado um dia antes, né? E tinha muito retalho de pano, né? No chão. E... Comecei a varrer aí, ó. Varrendo. Gente, tem muita poeira. Eu comecei a molhar. Bastante poeira. É... E eu molho bem molhado mesmo. Porque é bem rápido, gente. Enxuga. Rápido mesmo, enxuga. É... Vocês podem ver que eu jogo mesmo bastante água. Mas demora pouco. Amores, ó. Já molhei aqui, ó. Tá bem? Gente, molho bem molhado. Porque aqui... Rapidinho enxuga. Vocês vão ver daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês. Enxuguei, já limpei ali. Aquelas lá e as máquinas que eu vou costurar, deixei lá. Eu cobrei, mas eu vou deixar lá de tarde e vou mexer. E aqui, ó. Tá assim, gente, ó. Aqui é a análise, né? E... Tudo molhadinho, varrido. Quero mostrar uma coisa pra vocês, meus amores. É... Quero mostrar umas coisas pra vocês, meus amores. É... Por fé em Deus, eu vou parar de ficar jogando água assim. Pra acabar essa poeira. E... Junta muita poeira, meus amores. Eu comprei o cimento, meus amores. Vou mostrar pra vocês. Meu marido cobriu ele, né? Até que choveu, gente. Mas, graças a Deus, não molhou. O dia da chuva, choveu, mas não molhou. Porque ele embolou aqui, ó. É... Com plástico pra não molhar. E não pedrar. Aí eu comprei meu sonhado de cimento. Graças a Deus, meus amores. Quatro sacos. Eu comprei quatro sacos. Ó, tá ali. Gente, ó. Acaba essa poeira. Fica melhor. Gente, como vocês viram também. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Eu mudei a mesa, meus amores. Ó. A mesa eu mudei ela, ó. Ela tava aqui no lugar do filtro, né? Encostada na parede. Aí, meu marido tinha feito esses dois bancos. Uns dias atrás aí. E aí eu falei, gente. Eu vou colocar essa mesa aqui no meio. E vou colocar o banco pra gente sentar. Comer, né? Colocar os meninos pra sentar na mesa e comer. Como eu não tenho cadeira, né? As cadeiras que eu tenho são essas aqui, ó. Já tão bem velhinha. Aí eu decidi colocar assim. Eu achei que ficou bem melhor. Coloquei um caminho de mesa ali, né? E assim eu fiquei bem melhor, gente, ó. Quando tiver algum piso, vai ser melhor ainda. Porque não vai ficar moiando o banco. A gente lava só pra passar vassoura, né? E o filtro era aqui. Aí eu fui, peguei, mudei e coloquei pra cá, ó. Aí eu gostei, gente, assim. Ficou bem melhor. Ó, a vista daqui, ó. Ó. Ficou um espaço aqui também, ó. Gostei, meus amores. Tô amando aqui minha área. Eu vou amar mais ainda quando tiver o piso passado. Meus amores. Só ali na área. É o jeito que eu já tô suada, ó. Tô suada, gente. Mas eu tava vendo que eu tava conversando demais, gente. Nos vídeos. Então, eu vou começar aqui. Organizar aqui. Tem roupa pra dobrar. Os meninos tão ali brincando, ó, no colchão. Mas eu vou já tirar o colchão dali. E já cuidar. E aí já vim aqui pra sala. Já tirei o Alexandre do colchão, né? E fui começar a organizar, né? O doba, olha só. O canalista ainda tava. Ainda, desde cedo no chão. Aí em cima do colchão. Então, eu comecei a organizar tudo, né? Não troquei capa de sofá, meus amores. Porque ela tá limpa. E a capa de almofada também. Então, eu comecei a dobrar essa roupa, gente. Tinha lavado a roupa um dia antes também. E comecei a dobrar aí, ó. Não tinha muito. Até que não tinha tanta roupa, né? Mas o justo já tanto que ralava. E teve esse colapso mais, né? Muito mais. E tinha um pouco de roupa. Um pouquinho mesmo. Comecei a dobrar aí, ó. Tudo direitinho. Vocês podem ver aí que cada roupa, né? Tem um monte de vidros. Menino, nosso. Ela é sol. Aí já fui pro quarto aqui, ó. Aí comecei a guardar a roupa do Alexandre. Comecei a guardar também a roupa da Annalise, né? E deixei a da Flávia em cima da cama. Porque ela sabe, né? Onde que ela guarda a roupinha dela e tudo direitinho. Porque ela já é grandinha. E passei pro meu quarto, ó. Pra guardar também. Essa gaveta a gente tá com problema. Tem que mandar meu marido arrumar ela. Já fui, ó. Ela faltou não fechar. Já fui guardando os pães de prato, as capas de almofada e os travesseiros, ó. Que vocês podem ver. Lá em cima é os lençóis e as coxas de cama. E já vou também passar pra arrumar minha cama, ó. É mesmo. Não tem muita bagunça nem só. A cama bagunçada. E o Alexandre tá ali. Querendo celular pra assistir, gente. Eles gostam muito de assistir com celular. Como eu só tenho um no meu marido. Ele chora bastante. Quando eu tô gravando. E aí comecei a arrumar tudo direitinho. E chamar um lençói ali pra dobrar. Tá bonito. E agora eu vou passar. Aqui pra cozinha. A Flávia já tinha lavado as vazias. Essa hora que ela tava varrendo aqui, ó. Então ela tá me ajudando bastante, gente. Porque ela já tá bem grande já. Já tem que botar mesmo pra trabalhar, né. Porque mesmo... Ele não sabe quanto o mundo dá a volta, né. Quantas vezes o mundo dá a volta, né. Porque vai que um dia aconteça, né. De alguma coisa. E ela já sabe fazer as coisinhas, né. Dentro de casa. Sei que vocês estão me entendendo. O que eu quero dizer, né. Então eu já boto ela pra varrer. Pra lavar a vasilha. Aqui eu já passei pra tirar a poeira do cantinho do café, gente. Aqui junta muita poeira. Até porque a casa também lá na área não é piso. E nem na cozinha, né. Na cozinha lá do Caipira. Não é piso. Então ajunta bastante poeira. Direto tem que ficar limpando. Ó. Limpei aqui também. Aqui todos os dias eu alimpo aqui, ó. Porque junta muita poeira. Muita poeira mesmo. Comecei a limpar aqui a parte dos mantimentos, né. Embaixo também eu alimpei. É coisa que eu demoro mais a usar, né. Essa coisa aí. Então eu demoro mais pra pegar. E junta bastante poeira. Então pro meio de uma vez na semana a gente tem que tirar. Pra poder limpar. Porque se não limpar a gente vira aquela sujeira pior ainda, né. E a Flávia, a tia eu varri da casa. Aliás, tá varrendo a casa, né. Meus amores. E depois eu vou passar o pano. Ela varreu lá e varreu aqui também pra mim. Ó. Tá varrendo. Tudinho, ó. Ela tá limpinha, né. Vai direto, gente. Ela me ajuda assim, ó. Tanto sujeira que tinha. Bastante sujeira que tinha, né. A gente pensa que não tem. Mas quando a gente vai varrer. Aí sai sim muita sujeira. Já peguei o balde ali. Já fui passar também o pano logo, ó. Porque tem muito pó, gente. Então todos os dias eu passo pano na casa. Todos os dias que eu vou limpar. Eu passo pano na casa. Passo pano em tudo. Porque é muita poeira. Muito pó. Esse tempo no verão. Passa carro na estrada. Então a poeira tudo tá pra cá, né. E aí eu fui passando na sala aí, ó. E é isso, meus amores, hein. Fui arrumando tudo. Tudo organizadinho. Tudo bem, né. Aí os meninos já pegaram os tapetes pra mim colocar. E já fui lavando uma loucinha que tinha, né. Que ela tinha esquecido. Que tava no fogão. Essa panela. E uma tampa da vacina de açúcar. E o resto ela tinha lavado tudo, hein. Eu lavei só isso aí mesmo. O resto foi ela que lavou. Limpou a pia. E eu limpei o fogão também. E na outra cozinha, na Caipira, foi ela que limpou tudo. Ela até jogou água lá também. Pra acabar um pouquinho a poeira. E eu tô aqui, ó. Arruma a pia. Enxugar um pouquinho, né. E... Ó, gente. O resultado da casa. Nossa, que maravilha. Quarto limpo. Tudo arrumadinho. Graças a Deus. O quarto das crianças também, ó. A Flávia não guarda a roupa dela ainda. Mas ela vai guardar. Ó, gente. Isso é tudo limpo. Tudo limpinho. Aqui é o quartinho, né. Que fica algumas coisas. Compra essas coisas. E... Passei, ó. A sala tá toda organizadinha. Toda limpinha, gente. Limp e limpa mesmo, ó. Como vocês podem ver. Ai, que bom, gente. É tão bom. Quando a casa da gente tá limpa. Tá uma... Tão... Uma tranquilidade tão boa, gente, né. É tão bom. Tô maravilhoso. Tudo limpinho. Tudo... Ai, é muito bom, gente. Quando eu olho pra casa assim. Nossa, dá uma limpa tão bom. Parece que a gente também... Nossa Senhora. É muito bom. Aqui o chão. Olha, a Flávia varreu. Ela varreu. Depois jogou água. E, ó. Eu sei que é bom a gente jogar água primeiro pra depois varrer, né. Mas eu prefiro varrer primeiro e depois jogar água, gente. Ó. Ó a cozinha limpinha. A área, meus amores. Eu lavei. Eu molhei, né. Aquela hora vocês podem ver, ó. O jeito que tá, ó. Já tá enxuto, gente. Já enxuto. Meus amores. Agora me sentem aqui pra me finalizar o vídeo. É... Terminei, gente. Vocês viram que eu tive a juninha da minha menina, né. Na Flávia. É... Ela me ajudou, gente. Ela lavou as vasilhas tudinho. Ela lavou as vasilhas. Gente, ela me ajuda todos os dias, né. Eu que não gravo muito. Porque tem muita gente que, né, fica falando, né. Então, por isso que eu não gravo. Mas ela me ajuda sim, gente. É... Todos os dias. Ela arrumou partindo dela. Lavar a casa. As coisas que ela dá conta de fazer. Eu já ponho pra ela fazer. Pra ela tá me ajudando. E hoje, ela lavou as vasilhas, varreu ali. E me ajudou em algumas coisas, né. Eu até mostrei pra vocês aí. E, gente. Convido a vocês a se inscrever no canal. Se inscrever vai ser muito, muito bem. Vindo. É... Deixa seu like. Ativa o sininho de tonificação. Pra cada vez que eu postar um vídeo. E você, né. Não perder nenhum vídeo. Porque se você assistiu primeiro. Eu creio que você deve ter gostado. Aí, ativa o sininho. Pra toda vez que você está recebendo um vídeo. Na lição da Ana Leandro. Vocês viram aí que a lição beça a pé. Com esses dois aí, gente. Eu tenho que ficar esperta com isso. Com o pescado de hoje. Eles já estão, ó. Fazendo uma coisa, faz outra. E pega uma coisa, pega outra. Meus amores. Como eu falei pra vocês. Hoje não tinha muita bagunça, né. Na casa. Foi só organização mesmo. Do dia a dia, né. Organização da semana. Não foi faxina. E só tirei um... Um poeiro, umas coisas. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. E é isso. Olha lá, Luiz. Gente, é... Vocês fizessem... Ah, eu fico só de calcinha. Gente, eles... Eles gostam. Porque aqui faz muito, muito calor. Então, ela... Agora que ela tem seis anos. Então, quando está só nós em casa. Eu deixo ela só de calcinha mesmo. E ele, ó. Ele só de cuequinha. Ele está um pouco gripado, meus amores. Tô dando um mel pra ele, né. Tô dando um melzinho pra ele, meus amores. E é isso, meus amores. Eu tô suada aqui. Tá fazendo bastante calor, meus amores. E só explicando mesmo, né. Vocês podem ver que eles estão só de calcinha. Porque faz muito, muito calor. A Annalisa, ela fica muito agoniada. Então, ela prefere ficar só de calcinha mesmo. Quando tá só nós. Mas, quando chega gente ou alguma coisa. A gente vai lá e veste a roupinha dela. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. A gente vai lá e vende. O que é isso?